Atenção, estamos trazendo a Aerosmith pro hotel, como vocês podem ver, e a Pitty com a Aerosmith, porque ela é a guia deles, a Soraya também, e eu sou a tradutora-intérprete, e... E quem você beijou? Eu beijei o Aerosmith. Ó, e ela beijou essa pessoa. Eu não beijou o prédio. Ela beijou essa pessoa. Eu não beijou o prédio. Então, por favor, Pitty, leve a banda aos fãs que estão ali esperando. A Pitty vai levar a banda. Leva, vai, Pitty, leva a banda. Então, quem queria a Aerosmith, eu trouxe a Aerosmith. Dá pra conhecer a banda agora. Vamos acompanhar a chegada dos fãs. Vocês estão ligados que vai pro YouTube, mais um, né, que vai pro YouTube da gente. Sobra, dessa vez é sobra. Tchau, tchau, tchau.